E aí rapaziada Como é que vocês estão seus loucos? Tudo na paz? Tudo pela ordem? Aí, primeiramente bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra geral Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, família Vocês acreditam, mano? Gravei um à tarde ontem, mas não ficou bom Aí eu gravei um à noite, mas não ficou bom Vamos ver se isso aqui vai ficar bom Certo? A primeira entrega do dia, sexta-feira Quem tá fazendo dinheirinho, né, mano? Cruzamento, na calma Rapaziada, mano, muita gente tava me perguntando Se vale a pena Ter uma montadinha Se vale a pena comprar uma moto na Honda logo direto 160, zero Mas aí, família Vou tá deixando a minha opinião Tá ligado? Seis zapatas, se vocês quiserem, mano Mas é uma visão de quem tem uma montadinha, tá ligado? O bagulho é mais ou menos assim, família Vou tá passando os pontos positivos E os pontos negativos de ter uma montadinha, tá ligado? Ai A força, neném Tá sozinho Se tivesse em quarto, tava parado já Enfim, família É... Mano, ó Ponto positivo de ter uma montadinha, tá ligado? É, mano Montadinha Geralmente você pega a moto que é mais barata, tá ligado? Vai pegar a moto de quatro e meio Cinco Seis contos Pra você tá fazendo um projeto, tá ligado? Primeiro ponto positivo, mano Que você vai pagar mais barato na moto, né, mano? Se você for tirar a moto na Honda Você vai pagar o quê? Dez contos, mano Não sei quanto tá valendo A gente tem que correr porque aquele tá aberto Me mata não, senhor Me mata não, senhor Ô, senhor Fechou Então, família É... A moto na Honda é mais cara, né, mano? Tá ligado? Se você pega uma montadinha O baguinho é mais barato É... Ponto positivo de... De moto nova, mano Mano Quando você tirar a moto zero Você não tem manutenção nenhuma, tá ligado? Você só vai ter que trocar óleo Trocar as lonas Se você andar meio doido que nem eu E... Tá ligado? Colocar gás, mano Por um bom tempo, tá ligado? Até a moto começar a apresentar problema Você pode pegar uma moto Antiga, mano Que o cara seja enjoado O antigo dono Mas sempre vai ter um bagulho pra você fazer, tá ligado? Sempre vai ter uma manutençãozinha, mano Então, ponto positivo pras motos mais novas Ponto positivo pra... Pra moto antiga, mano Moto antiga geralmente não é visada, mano Só se você pegar uma 2Dzinha Você for montar uma 2Dzinha Tá ligado? Umas motos que vai chamar mais atenção, mano Mas se você pegar uma mix que nem a minha, mano O bagulho passa batido, tá ligado? O pessoal quer... Ou as 2Dzinhas, as motos mais antigas mesmo, tá ligado? Pra lá do ano 2000 Ou eles querem a moto mais zero mesmo, tá ligado? Tipo... Tipo... As 2019 da vida aí Tá ligado, família? Já você vai pegar uma moto nova, mano? Olha, nenenzinho Vai pegar uma moto mais nova, família O bagulho é como? Tá ligado Visada, mano Tem que andar toda hora assim, ó A mil Semáforo depois das 10 Esquece O bagulho é louco, família Vocês acham que andar com moto visada é fácil? Mas o bagulho toda hora é fissura, mano Entendeu? Então ponto positivo pras motos mais antigas, família Ponto negativo... Eita Ponto negativo das motos mais novas, mano Seguro de moto mais nova mais caro Vou pegar o lanche aqui, família Daqui a pouco eu já dou uma ideia pra vocês Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, família Eu vou deixar gravando porque nós é doido Opa Da hora Voltei, família Voltei, família Olha os caras Os caras é raiz Isso que é motoboy raiz, família Os caras fazendo a manutenção da moto no meio das entregas, entendeu? Não tem Ah, isso aí é montadinha, família Essa aí é a realidade da montadinha, tá? Não tem Concessionária Você faz seu trampo, família Tá ligado? Só que aí amarra, né? Aí é mais manutenção Zuleira Você tem que ter isso na cabeça Tá ligado? Lógico que se você pegar a moto na loja Que nem eu peguei Essa moto aqui é antiga Mas eu peguei a moto na loja Vai ter a garantia de motor Vai ter a garantia tudo certinho Mas querendo ou não, mano Parece que é É combinado com Deus Acabou a garantia Começa a dar a manutenção Tá ligado? Eu tive sorte que nunca tive que fazer motor Nunca tive que fazer nada Tem gente que Com pouco tempo tem que abrir Fazer motor Que o motor tá fumando O motor tá batendo Tá ligado? Mas tem gente, mano Que atrasa Consegue atrasar os boletos de faculdade Deixa faltar comida em casa, família Pra tá andando de moto nova, mano Isso aí, tipo, mano Tá na vibe do momento, tá ligado? E eu já não briso nesses bagulhos, família Então você tem que colocar tudo na cabeça, mano Tem que colocar tudo na ponta do lápis Pra você não se esterrepar nas parcelas O que eu mais vejo na minha quebrada aí Os malucos pegando moto zera Não tô gorando Corre de ninguém, família Mas os caras tirando moto zera Dá dois, três meses Não aguenta pagar as parcelas Tá ligado? E parcela de moto Você paga na pizza, mano Vocês tão ligado, mano Quantos menores eu já vi Os caras pagam a moto na pizza, família Tô pagando nas entregas Dá pra pagar a moto, tá ligado? Tirar moto hoje, mano É uma coisa mais fácil do mundo Só precisa de um nome limpo E um score bom, tá ligado? Então, ponto negativo aí, família É que é moto visada, mano Moto nova e moto visada A minha, mano Quantas vezes eu já deixei na rua Às vezes eu esqueci a chave no contato Meu Deus, é mais forte também, né? Mas eu esqueci a chave no contato Já teve dia de eu passar mal no trampo Minha moto fica lá no trampo Virar a noite Teve um dia que eu machuquei a mão, mano Acho que minha moto ficou dois, três dias Lá no trampo, mano Céu aberto lá Ninguém tocou um dedo, tá ligado? Minha moto tem seguro também O seguro da minha moto é mais em conta Então você vai pegar o seguro De uma moto mais zero, família O seguro é mais caro, tá ligado? Então, mano É tudo que você tem que pôr na mente Na hora que você vai falar assim Mano, eu vou comprar uma moto mais antiga Ou vou comprar uma moto mais nova Vai começar a chover, família E eu tô sem capa Vou ter que engoma pegar uma capa Ponto positivo, mano De pegar uma... De pegar uma moto antiga, família E montar Mano, essa moto aqui rouba a cena, família Rouba a cena Eu vou mostrar pra vocês aí depois Como que tá a minha moto Infelizmente tá de noite Mas eu fiz no videozinho de manhã, tá ligado? Infelizmente o áudio ficou ruim Eu tô fazendo isso aqui de novo Espero que o áudio fique bom Mas, mano Leva mal não, família Eu não tô querendo me achar Mas, principalmente Quando eu tô nas entregas assim Que eu encosto num sushi Que eu encosto nas pizzas, família Os caras, mano Os caras piram na minha moto, família Os caras pagam o pau na minha moto No semáforo mesmo, tá ligado? E eu acho que esse bagulho aí É mal satisfatório Porque, mano Querendo ou não É uma moto que só eu tenho, tá ligado, família? É uma moto montadinha? É uma moto montadinha Mas, mano Do jeito que eu deixei aqui, tá ligado? Só eu tenho o bagulho, mano E você, tipo, vai fazer assim também, mano É lógico que se você for montar, mano Você vai montar o bagulho do seu jeito Você vai colocar na frente da Twister Sei lá, um exemplo que tá na moda Que eu já não curto Você vai colocar As pés de galinha Eu coloquei preta Mas você pode colocar dourada Tem uma série de fatores Que você vai mudando Tipo, colocando no seu gosto Você vai colocando no seu gosto Desculpa E quando você for ver a moto A moto tá única, tá ligado? Você tirou uma moto zera A menos que você tire a vista, né? Mas até você começar a pagar as parcelas, família Você vai ter que dar uma seguradinha Você vai ter que andar com a moto original, tá ligado? E, mano, eu teria o maior dó, mano De tirar a moto zera Original Já saí mudando os bagulhos, tá ligado? Eu ia curtir um pouquinho a moto original, pá Porque tudo zera Tudo eu que toquei a primeira mão Então eu ia curtir um pouco a moto original, pá Os bagulhos, mano É... Uma dica que eu dou pra vocês, família Quem for montar a montadinha É uma dica que eu usei, tá ligado? Que me ajudou muito É... Mano, se você for montar que nem eu Peguei essa Mix aqui em 2012 Comecei a montar ela, tá ligado? É... Mano Eu não saía vendendo as peças não Pra comprar peça nova Um exemplo Eu quero colocar a frente nova Na Mix Você vai ter que mudar as duas mesas Pra dar um encaixe certinho Tem gente que fala Precisa mudar a sua de cima Tem gente que fala Pra mudar a sua de baixo Pra dar um... Pra você fazer o serviço certo, tá ligado? Você tem que mudar as duas Trocou as duas mesas E colocou a frente completa de Titã Tem gente que vende a original da Mix Pra colocar essa Mano Junta dinheiro E compra a peça que você quer, tá ligado? Nas notas, mano Porque nas notas você vai sempre conseguir um dinheiro, mano E você vai ficar com as duas... E você vai ficar com as duas peças lá, tá ligado, família? Caso aconteça alguma coisa Você caia Ou você precise trocar as peças logo, mano Você não precisa ficar correndo Atrás das peças, tá ligado? Você já vai ter em casa, mano Você vai ter que trocar a peça e pô, tá ligado? Aí, rapaziada O vídeo tem duas partes, mano Porque O áudio ficou ruim na segunda parte Acabei colocando um pedacinho à noite Certo? A moto tá suja, mano Mas dá pra vocês dar uma atenção na moto aí, mano Ó Como que a moto tá Coloquei o de lata Certo? É... Nela... Ela tá com as... Pés de galinha de 160 A frente completa é de 160 Desde o painel As bengala Freio Para-lama Mostra que tava suja Porque tava chovendo ontem à noite Vocês viram no vídeo aí Tancão Lateral Bacalhau Escapamento Tudo de 160, família Só a rabeta que vocês podem ver Que é de mix Porque eu prefiro a rabeta da mix, tá ligado? Eu acho mais bonito Mas, mano Se é o projetinho que eu fiz Especial de 100 mil Do meu Instagram lá Pra você que não me segue Segue lá O Instagram é A favela venceu, tá ligado? Dá atenção lá, família Que nós é a mesma fita Fala que veio pelos meus vídeos lá Que nós vai ter com as ideias, tá ligado? O motinho tá a chave Deixa eu mostrar ela ligada pra vocês Aí, ó Tá no álcool, hein? Bateu, pegou, família Tá ligado? Motinha Famosinha essa aí Vou ficar com o vídeo por aqui mesmo, família Mano, se inscreve no meu canal aí Dá uma atenção Se vocês quiserem Que eu dou mais umas dicas aí De montadinha, tá ligado? É nóis Dou qualquer dica aí Tem uns vídeos dela aí já no canal Ela não tava montada assim Mas tá ligado, família Tamo junto Até o próximo vídeo aí É nóis, família Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau